Mas aí, Rafa, solta um beat aí, meu querido. É o seguinte... Gosta de Lynn Collins? Desse jeito aí? É. Pô, vamos transformar esse beat aí, né? Tipo pra isso aqui, ó. Ó. Vamos botar um beat em cima? Por favor. Tá ficando bom? Tá sim, tem mais alguma coisa aí? É, tá precisando de mais uma coisa, não é não? Pera aí. Ainda tá precisando de mais uma coisa. O quê? Um baixo? Mas... Tá faltando um baixo, tá não? Eu acho que tá faltando um baixo. Tá, vamos lá, vamos ver lá. Vamos lá. Vamos botar um baixo. . 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 Rafa, Rafa, se liga, pode falar uma coisa? Eu acho que pra essa música ficar melhor, vou chamar dois caras aqui pra fazer essa parada comigo. Senhoras e senhores, Marcão, Diogo Louco, ué! Grande chapa! Moleque doido! Grande galera! Vai farulhar! Vem comer! Tem que te avisei, meu bom, você derrapou no som! Um vai, sai daqui, vaza, vaza, vaza! Tem que te avisei, meu bom, você derrapou no som! Um vai, sai daqui, vaza, vaza, vaza! Me chamo Geraldo, tá tudo pronto, plano família? É nóis, cumpade limpa! Mulher da favela, mundo impera, som de merda, soro misto, no momento é a cara, mas é chato firma! Um sem caô, na quebrada é nóis que rima! Tá cheio de bobo, não há moda que venha tocar! Porro, vou pinar, fim do tempo, não dá pra aguentar! Fala que tá bom, pô de som, sapala a bombona, sério, tá zoada, cadê tu? Por rolé do bolo? Japão baseado, Diogo Louco, viela, meu bom! Não dá mais, nem vivi, tô maluco, revirando aqui, sensacional! Vai pro canto, é melhor assim! Vem pro som das ruas, cara, limpo, rap, vivem sim! Pode crer que eu não fiz a milhão, ferro na mina do cão, cana pro canal, é de política, aberto, cuzão! Ah, se eu te pego, tudo é bate, é problema, irmão! Aprendi que é assim, grande salve pro logo daqui, outro formato que ela roda, quem fala é negui! Banco, paque, racha, nas ideias, favelas, isso aí! Socialista, firma, quem duvida, já pudasse! Tem que te avisei, meu bom, você derrapou no som! Pum, vai, sai daqui, vaza, vaza, vaza! Valeu, sol, tremeu, fumaça, loucura, brilho, fudeu! Você derrapou no som, você derrapou! Vem, moleque! O que tenho pra dizer pra você é que se encontra jogado lagado nesse mundão! Sem desmerecer todo o bagulho, pago pra ver, atitude é de perigo, coração é de vilão! Estreio na fuga, na missão, rolai na gente, ó pequeno, nas fatua, milhão! Puta que fim, bagulho é louco, mentir, pros perguntação, mamães e ela da expansão! Sem caô, demorou pela moça, eu não tô em tom, me diz qual que é! Como é que é? Como é que é? Tom Castelo, erguido na lama, firma! Que se levantou, parceiro! Não vai desandar, dispensa os pente aos delinquentes! Viela, louco no ar! Sem modinha, os psicos, no estilo, gangsta! Lealdade, compromisso com meus versos é o que há! Vai, moleque! Quanto a mãe do morra ainda vão chorar? Quantos em mãozinha ainda vão morrer? Vários ponto forte vão se levantar! Vários mitifarca vão se corromper! Vários desse bang ainda vão se jogar! Vários da febre com sede pra vencer! Tu foi melhor dos moleque! E o sonho é do pivete! Vários da febre com sede, jamais quem quer morrer! Tem quem te avisei, meu! Você derrapou no som! Ué, sai daqui! Vaza, vaza, vaza! Para o sol tremeu fumaça, loucura breu! Pudeu! Você derrapou no som, Marcão! Pode ver o Japão, meu irmão! Tá chegando Marcão, tive uma visão! A força é maior que uma união! E aí, jogo louco, irmão! Se liga na parada, se liga na levada! Chegou a minha hora, se embora! Choro é inevitável, situação imputável! O pão é uma erva, pode ser legal, mas é pedra fatal! Tem banho em mente de um viciado! O cara largado, o bicho noaiado! Não esqueça nada, consome tudo! Pode vir o pôr! Pode vir a erva até uma pedra! Arra, fumaça, assado, baila, entrando! E logo vai saindo! A daemba chegando, a consciência acabando! Perdeu! Espresso é o que rola! Se liga, eu tô ligeiro! Se o papo é muito doido, eu chego, eu tô maneiro! Na beira da fogueira, vira e tá no limbo preto! E vai na fé, mete o pé! É! Cada motivo do fogo dele vier! Pode crer, meu bom! Você derrapa no som! Eu sei que você sempre teve um tom! Geralmente é o perfil de quem acende o pavio! Engano seu, engano meu, pensa se você se liga! De repente até teu velho se ligar numa brisa! Gente rica, nego, paura, acende uma vela! Esse papo de favela é coisa de novela! O base de hábito apresente é algo olimpotente! O pretinho pode crer, faz a cabeça da gente! Eu sou racista, acredito, não é nada contra! No meu talismo, um asterado pode crer, véi! Não consta! Ré, ré! Não consta! Ré, ré! Viela 17, eu peço união! Japão, Diogo, Louca e Barcão! Pode crer! Tem que te avisei, meu bom! Você derrapou no som! Pulei! Sai daqui! Vaza, vaza, vaza! Palançou, tremeu fumaça, louco no breu! Pulei! Você derrapou no som! Você derrapou no som! Rock, 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 rock! Viela 17! Tem que te avisei, meu bom! Você derrapou no som! Pulei! Sai daqui! Vaza, vaza, vaza! Balançou, tremeu fumaça, louco no breu! Pulei! Você derrapou no som! Você derrapou no som! Vai! Viela 17! Viela 17! E aí, Ceylon! Pode crer! Vai, vai, vai! Viela 17! Marcão! Diogo Louca, irmã! Lá vai! Viela 17!